E aí galera, chegamos aqui no pé do Zentis, é uma montanha de dois mil metros, na cidade chamada Schweigalp. E aqui tem esses bondes que sobem, né? Tipo, sei lá, um bondinho do Pão de Açúcar. E a gente vai tentar pegar esse bonde agora e subir lá. É um dia bonito, o céu está aberto, acho que a gente não tem uma visibilidade boa. E faz para fortes imagens. Chegamos no topo do Zentis, essa montanha tem mais de dois mil metros, tem dois mil quinhentos e pouquinhos metros. Aqui a gente está na plataforma bem no topo, bastante gente por aqui. E oi, a visibilidade está boa, mas mais ou menos, tem umas nuvens em volta. Então fica difícil de ver alguns picos. Olha, já fechou bastante. Fechou bastante, olha. Tem uma antena, que a gente vê lá de longe, lá de baixo. E aqui vamos para o outro lado. A Estação Meteorológica. Vê se consegue mostrar a galera caminhando lá embaixo. Acho que não é a parede. Tem um pessoal fazendo trilhas aqui, bem próximo, assim, bem no topo. Tem várias trilhas com cordas, onde tu pode segurar e tal. Mas a gente vê sim as nossas botas, ou seja, acho que nós vamos ficar por aqui mesmo. Para chegar na montanha, a gente está dentro de um prédio. A gente desce os escravos, vamos ver onde é que sai. Não sei, tem o mais curto e vai, a gente está direita e tomando. Temos que escolher qual trilha a gente vai. Está direita e vai fazer 66. Está direita aqui. Uh, que frio que está aqui dentro. E agora? Prepare-se para a vista. Como se vê, madames não podem fazer trilha nas montanhas. E olha o sapatinho dela aqui. Ai, ai, ai. Lá vamos nós, é uma outra saída que tem aqui. Esse não cai, né? Aqui na verdade já não poderíamos ir, aqui é caminho de pedra já. Essa primeira parte, ela é coberta, mas depois a gente sai ao ar livre, vamos ver. Há pouco a gente pegou umas nuvens que de repente fecharam, é bem perigoso andar nas montanhas. Pode ser, pode ser perto de surpresa. Mas é o mais complicado para nós subir uns sapatos aqui. Você sabe do país e para a vista? É. Cadê? Tchau, velhão. Pronto, aí está. Eu sou muito das montanhas. E aí, olha as nuvens como estão fechadas. Lá embaixo tem um cara com um cachorro, acredita? Ele está fazendo trilha lá embaixo com um cachorro. Lá em cima, é o topo. A gente tinha filmado lá de cima. Espetacular aqui, né? Vamos aqui, já das montanhas, fazer um piquenique. Esse visual aqui. O nosso lanchinho, está quase acabando. Onde é que está lá do outro lado, não tirando conta? Vamos continuar. Queria subir lá naquela montanha. Não vai dar. Não vim com um sapato apropriado, infelizmente. Fica para a próxima. Estamos recendo de novo. A gente teve lá em cima dos entes. Duzent. Um trem de 2.500 metros. E agora a gente está descendo de novo no trem. Que é um trem. Bom dia. E muito legal. E esse é espetacular. É. E passamos a oito. A gente caiu de novo. E é muito legal. Vale a pena. Obrigado. Obrigado. Estamos voltando. Do nosso passeio. Do monte Sands, lá que a gente subiu. Pegamos três, dois ônibus e três trens diferentes. E a coisa funciona muito bem aqui. Pontual. Tudo é pontual. E esse é o último trem antes de chegar em Alstern. E esse trem é particularmente interessante porque ele tem uma... Ele é bem íngreme, ele tem uma subida bem forte. Aí embaixo que é o Vale do Reno. Falta mais uns 15 minutos para chegar em Alstern. Depois a gente pega mais um ônibus e chegamos em casa.